Top 3 melhores carros até 40 mil reais Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal e mais um top 3 melhores carros até 40 mil reais Então já deixa o teu like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo E claro, me siga lá no Instagram, que tem muito conteúdo bacana e muito meme também Então me segue lá E claro, vire membro também do nosso canal, por apenas R$ 4,99 você tem acesso a conteúdos exclusivos Além de concorrer a sorteios bem interessantes Então vire membro, link aqui na descrição do vídeo E agora, tu vai prestar atenção, porque o Murilo tem um recado bem especial para ti Que quer comprar o teu carro, mas está sem grana Fala aí Murilo Você que está pensando em comprar ou trocar o seu carro ou sua moto Sem pagar juros, eu posso te ajudar com o consórcio da Elite Consórcios Quer saber mais? Me chama no WhatsApp aqui embaixo E isso aí Murilo, muito bem Galera, vou começar aqui o nosso top 3 na terceira posição E eu separei aqui um cheiro de prisma, tá? Por mais que tenha gente que diga, ah, o bateu morreu Eu falo isso muitas vezes em muitos vídeos, né? Mas cara, assim ó, tudo bem, não é na parte da segurança o melhor Fica bem longe do seu melhor, né? Mas não é tão ruim assim o carro O carrinho é muito econômico, fácil de manter E por 40 mil tem gente que precisa de um carro com porta-malas maior Que seja fácil de manter, bom de consumo, confortável E por 40 mil, um carro com direção elétrica, ar-condicionado, central multimídia Um bom câmbio, confiável, confortável O carro consegue ser econômico, tem um desempenho apenas decente para a cidade, né? Mas é um carrinho bom de dirigir, né? Então isso também tem que ser levado em conta Que se estragar também não estraga fácil A manutenção é tranquila, as peças não são caras É fácil de arrumar Tudo isso tem que ser levado em conta também É fácil de revender Então isso são fatores que tornam o preço num carro atraente para tu comprar, né? E assim ó, tu consegue um dependendo do ano ali 2013, 2014, por 38, 40, 42 mil, 43 mil Cara, então são modelos assim bem legais Talvez tu consiga até uma LTZ que é mais completa, né? E isso, né, para o carro é bem mais interessante Vamos seguir então para o nosso top 2 Um carro que eu também recomendei no vídeo anterior Dos 30 mil, que é o Fiat Bravo, né? Só que esse é um pouco mais completo, né? Claro, sempre manual Nunca pegue um Bravo automático Porque é o Dualogic e tu vai te ferrar Escuta o que eu estou te falando Ah, mas é sério, tá? Brincadeira da parte Não compre o automático Não compre o Dualogic É bomba, tá? O carro pode até estar funcionando Nem funciona também assim, né? As trocas nem são suaves Mas se estragar, vai dar BO para ti Dor de cabeça não acerta E também dor de cabeça para o teu bolso, né? Porque é uns 5 mil ali por aí Para mais Motor 1.8 Um carro confiável, confortável Tem versões com mais opcionais Tu consegue até uma com uma central multimídiazinha bacana Motor confiável Tem versões com teto solar também, né? Um teto bem bonito Tem saída de ar para o banco traseiro Carro confortável Direção hidráulica Dois airbags, né? Um carro assim, ó Que por dia a dia Ele oferece um bom conforto E uma boa lista de equipamentos Para um carro de 38, 40, 42 mil reais Consegue ser bem interessante Tu consegue encontrar sim um Bravo 2013-14 Nessa faixa de preço Que esteja bem conservado Claro, o Bravo não é tão econômico como o Prisma, né? Então, acaba que esse motor 1.8 Bebe mais e também não anda muito mais não, tá? Ele não é muito forte, né? O e-torque, né? E-torque que não chega nunca, né? Enfim Esse é o nosso segundo lugar Bom, antes de falar do primeiro lugar Do top 1, né? Eu tenho outro recado para ti Que é bem importante Se tu te apertou Tá se enganando Para pagar os teus boletos O pessoal da Quita Boletos Pode te ajudar Quitando seus boletos E tu pode parcelar Essa quitação Em até 12 vezes No cartão de crédito Lembrando que o link vai estar aqui Na descrição do vídeo Chama o pessoal aí da Quita Boletos Então, o nosso top 1, né? Não podia faltar Nosso Fui um Lai 30 Querido Lai 30 De primeira geração Motor 2.0 Câmbio automático De 4 velocidades Mas é um câmbio muito confiável Direção hidráulica Carro com som bacana Ar-condicionado Bem bacana também O ar manual Mas, se eu não me engano A versão mais top Tem ar digital Um bom painel Consumo não é tão bom assim Nem o desempenho Mas, cara Para um motor 2.0 E um câmbio automático De 4 velocidades Ele até que não faz tão feio assim Mas é um carro muito bem equipado Confortável O bom de mecânica Ele não estraga com facilidade Apesar de que as peças São um pouco mais caras sim Mas é um carro confiável sim Não quebra É Hyundai, né, gente? Então, o Hyundai também Tem essa confiabilidade mecânica Muito boa Além de ser um carro Muito bem equipado E, cara O senhor Tem versões manuais também, né? Mas a automática É mais para o conforto Mas a manual também Tu consegue ganhar Essa faixa de preço Então, pesquisando Tu consegue pegar As duas versões Eu recomendo as duas Não tem erro Mas, claro A automática vai Beber mais E ter um desempenho Não tão bacana Mas, mesmo assim É confiável Não vai dar BO Lembrando também Se vocês quiserem Comprar qualquer carro Dessa lista Você pode encontrar Aqui na Sim Automóveis de Rolante Que é a melhor Revendedora de carros Do Vale do Paranhana Lembrando também Que o estoque completo deles Você encontra Na descrição do vídeo também E se você quiser Levar diretamente Um desses carros É só clicar no segundo link Para falar diretamente Com o Iago E levar uma nave Para a tua casa Galera Esse foi o nosso Top 3 Então, obrigado Quem assistiu o vídeo Até aqui Valeu pessoal Até o próximo vídeo E o próximo vídeo Obrigado.